O Amor O Amor permanece E qualquer minuto longe é demais A saudade atormenta Mas qualquer minuto perto é bom demais O Amor se aumenta Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Eu nunca imaginei que houvesse no mundo um amor desse jeito Do tipo que quando se tem não se sabe se cabe no peito Mas eu posso dizer Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Quem ama Por ela é esse amor infinito O amor mais bonito É assim nosso amor sem limite O maior e mais forte que existe Vivo por ela Ninguém duvida Ninguém duvida Quem ama Quem ama não esquece Quem ama O amor é assim Eu tenho esquecido Eu tenho esquecido O amor é assim Eu tenho esquecido O amor é assim Eu tenho esquecido Porque ela é tudo Na minha vida Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Porque ela é tudo Eu nunca me esqueci daquele dia Tão cheio Um grande amor Percebi então Pois eu acabava de encontrar O grande amor Da minha vida Num dia inesquecível Te encontrei Nos abraçamos demoradamente Depois Ao mesmo ar Te beijei Tomei na boca E percebi Que era o seu Primeiro beijo Respeitei Respeitei você Sua inocência Ignorei o meu desejo Ignorei o meu desejo E esse amor E esse amor que um dia nos uniu E enche E enche a nossa vida E enche a nossa vida Com a sua inocência Com a sua inocência Ignorei o meu desejo Como uma criança Não cabia em mim Tanta felicidade E como um adulto E como um adulto Eu não podia Acreditar Que era Verdade Te beijei na boca E percebi Que era o seu Primeiro beijo Respeitei você Sua inocência Ignorei o meu desejo Como uma criança Não cabia em mim Tanta felicidade E como um adulto Eu não podia Acreditar Que era Verdade Te beijei na boca E percebi Que era o seu Primeiro beijo Fim Assim Vim Tanta Fim Obrigado.